É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão Pônei maldito, pônei maldito Lá 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 Pônei maldito, pônei maldito Lá 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 Pônei maldito, pônei maldito Pônei maldito, lá 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 Pônei maldito, pônei maldito Pônei maldito, pônei maldito Lá 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 Pônei maldito Eu vou te tacar piranha, eu vou te tacar mulher Fala quem é que tu quer Eu vou te tacar piranha, eu vou te tacar mulher Eu vou destacar pela pila Eu vou destacar a mulher Fala quem é que tu quer 157, porra Pega a visão, madre Do 12 do 5 ela no vermelhão Ela mostra a buceta pra mim e pra tu Ela mostra pra mim e ela mostra pra tu Ela mostra pra mim e ela mostra pra tu Pra quem tá na frente ela mostra a buceta Pra quem tá atrás ela mostra o co Ela mostra pra mim e ela mostra pra tu Ela mostra pra mim e ela mostra pra tu Pra quem tá na frente, ela mostra você, só pra quem tá atrás, ela mostra o cu Foja pra mim, foja pra tu, foja pra mim, foja pra tu Pra quem tá na frente, ela mostra você, só pra quem tá atrás, ela mostra o cu Eu voltei aqui pra te avisar, não clique nesse botão, é perigoso Você desobedeceu, oriça está sendo hipnotizado pelo porém maldito Você vai ficar para sempre com essa música no seu cérebro Eu vou te tacar piranha, eu vou te tacar mulher Eu vou te tacar piranha, eu vou te tacar mulher Fala quem é que tu quer, fala quem é que tu quer Eu vou te tacar piranha, eu vou te tacar mulher Eu vou te tacar piranha, eu vou te tacar mulher Fala quem é que tu quer, fala quem é que tu quer Fala quem é que tu quer, fala quem é que tu quer Dizem P7 porra, pega a visão mané No doce do cingala no vermelhão, ela mostra a buceta pra mim e pra tu Eu voltei aqui pra te avisar, não clique nesse botão, é perigoso Você desobedeceu, oriça está sendo hipnotizado pelo porém maldito Você vai ficar para sempre com essa música no seu cérebro Olha que é da hora, pega a piranha, depois ele joga fora Ah, você não vai clicar não? Que peninha, assim não tem graça Peraí, eu vou clicar por você